Música Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E aí galera, sejam todos bem-vindos Mais uma aula aqui com vocês Mestra Michele, nossa aula de capoeira Quarta aula da semana Espero que vocês estejam acompanhando E estejam gostando Tudo bem? Nós vamos dar continuidade na movimentação das aulas passadas E eu tenho certeza que você aí já fez o seu alongamento Porque eu já fiz o meu Vamos começar? Simbora! E hoje eu estou com convidados especiais aqui Meus alunos Tem alunos mais antigos, mais graduados E tem alunos iniciantes Tudo bem? A capoeira é para todos Venha! Chegando de origem Daquele jeitinho Vamos começar chegando Espadarinho Esse menino franzinho Que se acabar Ele vai ganhar o mundo Vocês podem acreditar Vou começar a apontar aqui 1, 2, parou puja na praia e volta 1, 2, parou 1, 2, parou só para mostrar aqui o caminho a gente faz para ele 1, 2, 1 e a gente faz para ele 1, 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 1, 2, parou 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 agora agora, nós vamos fazer um movimento chamado galopante na capoeira ele é como se fosse um TAP tudo bem? Só que nós vamos fazer ele no balanço da ginga. Nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou contar. Um, dois, três. Eu avanço, bato e volto. Tá ok, ó? Um, dois, três. Avança, bate e volta. Bonito? Um, dois, três. Avança. Boa! Um, dois, três. Avança. Continua fazendo. Bora? Um, dois, três. Avança. Inscreva. Bora! Ginga. Um, dois, três. Avança. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Ó, tá muito fácil, hein? Agora nós vamos atacar com a mão. Quando nós voltarmos, nós vamos atacar com a perna. Mesmo braço, mesma perna. Tá bom? Mesmo movimento. O sentido do movimento é o mesmo. Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Passei um. Voltei. Passei dois. Voltei. Olha que fácil. De novo, pro mesmo lado. Ó. Um, dois. Vamos. Passou. Voltou. Mesma perna. E volta. Um, dois, três. Passou um. Voltou. Mesma perna. Bonito. Bora! Um, dois, três. Passou um. Passou dois. Bora! Um, dois, três. Passou um. Passou dois. Vamos lá. Dois, três. Um, dois, três. Passou um. Dois. Vamos. Vocês estão observando que os movimentos, a movimentação da capoeira, são movimentos fáceis, né? É simplesmente deixar o corpo fluir, tá bom? Nós vamos fazer mais um movimento agora e na próxima aula nós daremos continuidade na sequência. Nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Pra fazer esse movimento agora, vocês terão que prestar um pouquinho de atenção. Sempre quando eu for passar alguma movimentação, que tem que colocar a mão no chão, eu não posso apoiar somente meus dedos. Eu tenho que apoiar a mão inteira, a mão toda, pra suportar o meu peso corporal. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui na paralela. Eu não posso parar de olhar pra vocês e vocês não podem parar de olhar pra mim. Eu vou colocar a minha mão no chão. Um. Inteira. Dois. Subiu a perna. Três. Alonga. E volta. Combinado? Ó. Do outro lado. Ó. Mão inteira no chão. Queixo do peito. Subiu. Segura. E volta. Vamos fazer mais quatro vezes. Bora. Três. Segura. Outro lado. Quatro. Bonito. Cinco. Mais um, mais um, mais um. Seis. Pessoal, a ideia desses vídeos é pra que vocês aí pratiquem alguma atividade física. Espero que estejam gostando e que tenham gostado da aula de hoje. Tudo bem? Palmas pra capoeira. Ó, hoje foi a nossa quarta aula. Acompanha. Que tem mais uma aula vindo aí. Tá bom? Beijos. E até a próxima. Muito obrigada a todos os meus alunos, viu? Gratidão. Transcrição e Nikkiterim. Antes de ir para os meus alunos, viu? E". Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.